O Botafogo está vivendo uma nova fase da sua história. Depois de ter investido na casa dos 65 milhões de reais no início da temporada, o Glorioso vai continuar investindo pesado no mercado da bola. A próxima janela de transferências, esta que ficará aberta no período entre os dias 18 de julho e 15 de agosto, promete grandes emoções em General Severiano. James Rodrigues e Eran Zavi foram assuntos no alvinegro nesta quarta-feira. 22. O Al-Rhan, do Catar, pede os dólares 5 milhões, cerca de 25,9 milhões de reais na cotação atual, para negociar o colombiano de 30 anos. Por outro lado, livre no mercado. O ex-PSV parece ter chegado a um acordo de 5,4 milhões de reais para defender as cores do Maccabi Telefone Avil, de Israel. A família do israelense está insegura sobre morar no Rio de Janeiro. Esse é o fator que afasta o centroavante do Newton Santos. Em contrapartida, James deseja seguir rumo à Europa. Destaque da Copa do Mundo de 2014 pela Colômbia, o canhoto é um dos sonhos de consumo do empresário John Testor. De olho na vontade e nos possíveis destinos da dupla anteriormente citada pela reportagem, o Bota mantém o foco em francês, do Bordeaux. Avaliado em 2,5 milhões de euros, cerca de 13,7 milhões de reais na cotação atual. Segundo projeções do site TransferMarket, ele tem contrato até junho de 2024 com a equipe francesa. Para negociar o meio campista, a alta cúpula da França exige que a transferência seja feita em definitivo. A informação foi passada pelo setorista Tiago Franklin no decorrer desta tarde e, rapidamente, ganhou repercussão nas redes sociais. Testor não vai sossegar enquanto os alvos que deseja contratar estiverem em stand.